Sejam bem-vindos, todo mundo, à terceira videoaula, uma continuação da segunda. E agora a gente vai falar sobre a hipótese autotrófica. Bora lá! Antes de falar dela, vamos fazer uma pequena revisão. Então, o que acredita-se, o que a maioria dos cientistas acredita? Então, nós tínhamos uma atmosfera primitiva com amônia, metano, hidrogênio e água. E essas moléculas, com base em descargas elétricas, teriam formado os aminoácidos. Esses aminoácidos teriam caído em rochas e também no oceano. Nas rochas, eles teriam desidratado, ou seja, perdido água. Quando eles perdem água, eles se unem, formando as proteínas. Então, segue aqui comigo. Então, formou aminoácido com as descargas elétricas. Esses aminoácidos desidrataram, formando as proteínas. Essas proteínas, então, acabaram caindo nos oceanos e formando um sistema semi-isolado, né? Que a gente chama isso de coacervado. E aí, conforme foi passando o tempo, esse coacervado começou a ter uma forma mais de célula, que a gente pode ver nessa figurinha amarela aqui do lado direito em cima. Tem uma questão de vestibular que fala que, a partir do momento que surge essa capa de lipídio, então, que já temos aí um início de célula, né? Que aí consegue isolar exatamente o meio interno do meio externo. Por que é importante isolar o meio interno do externo? Porque aí eu consigo fazer as reações químicas dentro dessa estrutura. E eu lembro que coacervado ainda não é ser vivo, ok? Então, eu parei na última videoaula fazendo a seguinte pergunta. Que para ser ser vivo, eu tenho que ter capacidade de reprodução. E eu preciso ter metabolismo, que são as reações químicas. Para isso, para ter essa sobrevivência, eu preciso de alimento. Por que eu preciso de alimento? Porque o alimento nos fornece a energia para a sobrevivência. A pergunta é, esses primeiros seres vivos que surgiram, que teriam surgido a partir do coacervado, eles conseguiam produzir seu próprio alimento, ou seja, eles eram autótrofos, ou eles pegaram o alimento do meio, ou seja, eles eram heterótrofos. Não se esqueçam, então, que nós estamos tratando sobre como teriam surgido e quem seriam esses primeiros seres vivos. Falamos rapidamente da panspermia cósmica, lá na primeira videoaula. Falamos da geração espontânea. E falamos, na videoaula anterior, da hipótese heterotrófica. E agora, nós vamos falar da hipótese autotrófica. Essa hipótese, diferente da que a gente acabou de ver, ela diz que os primeiros seres vivos, eles eram autótrofos, ou seja, eles já teriam a capacidade de fabricar o seu próprio alimento. Essa hipótese autotrófica, ela vai contra a teoria da evolução. Lembra quando a gente falou da teoria da evolução, que primeiro surgem os mais simples, para depois surgirem os mais complexos? Então, os autótrofos, eles têm uma estrutura enzimática de enzimas muito complexas para conseguir produzir seu próprio alimento. Então, a pergunta é a seguinte, os autótrofos, eles não são simples. Eles já são complexos. Tem clorofila, tem reações químicas muito complexas para conseguir absorver o gás carbônico e produzir seu próprio alimento. Então, assim, se o primeiro ser vivo era autótrofo, ele já teria essa complexidade? Então, esse é um argumento que vai contra, né? Mas qual que é um argumento favorável a essa hipótese? Alguns cientistas que acreditam nessa hipótese, eles afirmam que não teria lá no oceano alimento suficiente para suprir todas as células primitivas que estariam naquele oceano. Então, esse é um argumento a favor. Eles acreditam que não tinha essa quantidade imensa de alimento que poderia ter sido formado da atmosfera primitiva. Tá bom? E aí, qual que seria a sequência dessa hipótese autotrófica? Então, para essa hipótese, os primeiros seres vivos fariam quimiosíntese e não fotossíntese. O que é a quimiosíntese? A quimiosíntese é o processo em que consegue produzir seu próprio alimento usando as reações químicas e não a energia do sol. A fotossíntese usa a energia do sol para conseguir produzir seu próprio alimento. A quimiosíntese usa as próprias reações químicas do organismo para gerar seu próprio alimento. Em algumas questões de vestibulares, em vez de quimiosíntese, eles chamam de quimio-litotrófico. Então, eu coloquei essas duas palavras. Tem toda uma explicação desse palavrão aí, quimio-litotrófico, mas agora não convém eu explicar. Por que eles acreditam que seriam quimiosíntese? Porque seriam bactérias extremamente simples que viviam nas fendas vulcânicas. Essas fendas vulcânicas liberariam um gás, a base de enxofre, e esse gás, então, seria utilizado para a produção do seu próprio alimento. Depois da quimiosíntese, então, teria surgido os fermentadores, os heterótrofos aeróbicos, e aí sim a fotossíntese, e depois a respiração aeróbica. Então, essa seria a sequência da hipótese autotrófica. Uma curiosidade, já que uma célula se origina a partir de outra célula e um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo, a pergunta é que deveria ter existido o primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo é chamado de LUCA, que é Leste Universal Common Ancestor, o primeiro ancestral comum universal de todos. Quais são as evidências, então, de que essa primeira célula existiu? Todos os seres vivos são formados de células, ou seja, uma célula só se origina a partir de outra célula. Todos os seres vivos são compostos basicamente dos mesmos elementos químicos, que é o CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, essas são algumas das evidências. É bom que nós viemos de um ancestral comum aí. Para finalizar essa parte, eu queria revisar com vocês uma teoria que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, que é a teoria da endossimbiose. Por quê? Só para vocês, cronologicamente. Então, o coacervado foi da origem à célula primitiva. Essa célula primitiva, ela era um procarioto, e aí depois surgiram os eucariotos. Quando surge o eucarioto, a primeira coisa que acredita-se que tenha surgido é a presença do núcleo. Ou seja, o material genético é envolto por uma membrana, que a gente pode ver nessa figura aqui em azul. Então, aqui já estaria formado o núcleo. E depois vão sendo formadas organelas. E a gente viu lá no primeiro ano como poderia ter sido originado duas organelas, o cloroplasto e a mitocôndria. Então, a origem da mitocôndria primeiro, teria surgido primeiro a mitocôndria, para depois ter surgido o cloroplasto. Tá bom? Por quê? Todos os eucariotos têm mitocôndria, mas nem todos os eucariotos têm cloroplasto. Então, acredita-se que uma célula eucariota, aqui ó, a célula eucariótica inicial, tenha englobado, feito uma endocitose, ou seja, tem englobado para dentro, endocitose, não sei se vocês lembram desse termo. Ela englobou o quê? Uma bactéria, ou seja, um procarioto, tá? Aeróbica, aeróbica porque ela usava o oxigênio, heterotrófica, heterotrófica porque ela se alimentava do meio. Esse indivíduo aqui, esse ser vivo aqui, é o que teria dado origem à mitocôndria. E aí eu tenho várias células, vários seres vivos com essa mitocôndria, e uma parte deles vai dar origem aos fungos e aos animais, e aos protistas, alguns protistas, né? Que são os protozoários. E uma outra parte, essa célula que já tinha mitocôndria vai englobar uma segunda bactéria. Essa segunda bactéria é a cianobactéria. Eu volto a falar isso porque é um assunto muito recorrente de vestibular, um assunto muito importante, muito bem estudado. E o que é uma cianobactéria? Cianobactéria é a bactéria que faz fotossíntese. E aí, essa estrutura aqui, né? Feita de mitocôndria e cloroplasto, é que vai dar origem às algas, alguns protistas, né? E às plantas. Aqui é uma figurinha, mais figuras para vocês estudarem. Se vocês quiserem pausar o vídeo e estudar, tá bom? E aqui, galera, estão as seis principais evidências que indicam, então, que mitocôndrias e cloropaláceos, um dia, então, eles vieram, tiveram uma origem evolutiva a partir de bactérias, de procariotos. Lembro que endossimbiose, ento porque englobou, endo porque englobou para dentro, simbiose porque foi um mutualismo, né? Um dependia do outro. E aqui, então, nós temos várias evidências que nós já discutimos também no primeiro ano. Quero colocar aqui a presença da dupla membrana, né? Que é bem característica. A presença de serem as únicas organelas que têm material genético próprio, né? São as únicas organelas que têm ribossomo, né? As únicas organelas que têm capacidade de autoduplicação. Isso tudo que eu tô falando pra vocês, DNA, ribossomo, capacidade de autoduplicação, isso é característica de seres vivos, tá? Então, dotados de células. Então, talvez um dia, mitocôndrias e cloroplastas tenham realmente vindos, né? De um ser vivo. Bom, então, outra evidência, mitocôndrias e cloroplastas têm tamanho semelhante a bactérias. Antibióticos, que são característicos para matar bactérias, podem alterar mitocôndrias e cloroplastos, e assim por diante. Então, assim, eu tô passando rapidamente, porque é uma matéria que a gente já viu, mas é importante, então, vocês entenderem essa linearidade. Teriam surgido os procariotos, depois os eucariotos com o seu núcleo, e depois a presença das organelas, tais quais a mitocôndria e o cloroplasto. Finalizamos por aqui, e a partir desse slide, os próximos vão ter bastante exercício para vocês resolverem de evolução. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!